Olá amigo, olá amiga, ser muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Aquarifilia Simples. O meu nome é Pedro Ferreira, já sabes, subscreve o canal, deixe aí o teu like e muitos outros vídeos surgirão em prol de uma boa aquarifilia. Neste vídeo vou-te falar de nitrito e a intoxicação por nitrito. Ora bem, o nitrito faz parte do ciclo do azoto, assim como eu já falei no outro vídeo do nitrato, e vou falar da amónia, eu neste vou-te falar do nitrito, que talvez seja o segundo ou o perâmetro do meio que mais é importante no nosso aquário. Pelo menos no ciclo do azoto, que vem primeiramente a amónia, o nitrito e de seguida o nitrato. E o que pode causar o nitrito? O nitrito pode causar vários problemas aos teus peixes. E então se tu tiveres peixes pequeninos, tipo tetras, cardinais, aqueles que são os neões, que muito nós gostamos, que brilham no escuro e tudo mais, as rasboras, os barbos cereja, esses peixinhos pequeninos, a intoxicação por nitrito pode levar os peixes à bordo, mesmo que não seja grande elevação de miligramas por nitrito. Ou seja, o que é que eu te quero dizer com isto? Quanto mais próximo do zero tiver, ou melhor dizendo, se tiver no zero que este convém, assim como a amónia e o nitrito, convém estar mesmo a zero. O nitrato, pronto, é aquilo que vai variando e pronto. Como eu mencionei no outro vídeo acerca do nitrato, há muitas condições que pode haver nitrato em excesso, mas depois eu não vou falar disso porque já falei no outro vídeo, mas os deixo aqui na descrição para que tu possas ver. Então, a intoxicação por nitrito pode levar os nossos peixes mesmo à morte. E esses pequeninos, se passar do zero, provavelmente eles vão morrer. Se for peixes maiores, não sofrem tanto porque eles são maiores e a intoxicação pode não os levar à morte. Mas, não quer dizer que não vá causar danos. E mesmo que aos pequeninos, que eles não morram logo, mais para a frente podem vir a morrer e tu dizer assim, não, mas na outra vez tinha os esperantos, mal não morreram. E agora morreram? Sim, há uma condição. Eles já sofreram, eles sobreviveram à intoxicação por nitrito, mas não quer dizer que eles ficaram saudáveis e que não vão morrer nos próximos 10, 15, 20 dias ou mais. Ou então até viver e muito mais e não chegar mesmo à idade topo deles. Ok? Há casos e casos. Mas, provavelmente, esses teus peixes não vão resistir à intoxicação por nitrito. Porquê? Porque o nitrito, o efeito de contaminação por nitrito, leva menos oxigênio aos órgãos do peixe e acaba mesmo por os órgãos entrarem em falência. E aí o peixe acaba por morrer. Por isso é que eu digo que os peixinhos pequeninos talvez não resistam aos nitritos. Ora bem, eu muitas vezes digo também àquelas pessoas que perivam mais comigo e que sabem que eu adoro discos e sempre adorei, apesar de eu agora não os manter, eu digo que os discos é uma boa escola para qualquer ouvista. Isto porquê? Porque eles são tão exigentes com a boa qualidade da água que nos exige a fazer testes e fazer medições. E de maneira que, quando nós conseguimos perceber a química da água ou minimamente a química da água, consegues perceber que a qualidade da água é bastante importante para os nossos pequenos ecossistemas. Os discos têm uma capacidade de, quando algo não está bem, eles ficam logo encostados e tu vais pensar Uau, o que é que se passa aqui? E vais logo medir os parantes do teu aquário e ver e perceber o que é que está mal, o que é que não está, o que é que aconteceu, porquê é que ele está encostado, os outros comem e o que ele não come. E, normalmente, isso ocorre, muitas das vezes, pela qualidade da água. Eles são muito sensíveis, ou melhor, eles são muito exigentes, eles não são sensíveis, eu retifico aqui, eles não são sensíveis, eles são exigentes com a qualidade da água. Quanto melhor a qualidade da água estiveres, melhor vida tu podes dar a eles. Mas não é só eles que precisam de boa qualidade da água, os outros peixes também necessitam de boa qualidade da água. E tu vais-me perguntar, Ô Pedro, e como é que eu resolvo se os nitritos estiverem altos? Ora bem, eu vou-te mostrar aqui o teste que eu uso, que é da cera, mas pode ser outro qualquer, eu não estou aqui a fazer publicidade, eu estou simplesmente a mostrar aqui o que eu uso. Tu convém teres a 0mg. Eu não sei se consigo mostrar aqui, mas é isto aqui a 0. A 0mg. Este é o pranto ideal dos nitritos. O que é que podes fazer? Podes fazer TPA, mas não é o suficiente. Por exemplo, se o teu aquário for numa recente montagem, ou não tiver maturado o suficiente, acerca do teu filtro bacteriano, as bactérias nitrificantes não estiverem bem fixadas, ainda for um aquário recente, a troca de água vai resolver, mas não será talvez o suficiente. Então convém-te usar um acessorador biológico. Eu vou-te mencionar aqui o da SICAM, o Stability, que é um dos que eu uso, mas há vários. Então há da fluval, há da cera, e há muitos outros que tu podes comprar em lojas de aquário filia, ou mesmo em sites, que te vão ajudar a estabilizar aí os prantos. Então se tu tivesse este problema de nitrito, repara que pode ser uma das causas das mortes dos teus peixes, ou da condição da saúde dos teus peixes. Já sabes que é um teste bastante importante no nosso hobby, e não percas os teus peixinhos, porque não fazes testes à tua água. Então fica atento aí aos vídeos, que muitos outros surgirão em prol da nossa aquário filia. Obrigado!